E com os móveis da Plenitude você pode deixar sua casa linda, linda, linda. Alguns conjuntos, dois e três lugares, dá pra entregar pro Natal, mas são alguns, é isso? São alguns conjuntos que a gente... Quanto custa o dois e três lugares em Caburça? Esse tá saindo R$ 990 em três pagamentos sem juros. Daqui a pouquinho tem mais aqui na Plenitude.